Quando ninguém espera Deus intervém A história está em suas mãos E quando chega o seu tempo e sua vez Não tem porquê e nem talvez Quando a esperança é um porém Deus intervém E quando menos se espera Ele vem trazendo luz na escuridão E quando o homem diz sim Ele diz não se insinua Não lhe convém Dele virar a solução Porque Deus intervém Move montanhas